O Jobson perguntou aqui para o Evandro. Boa noite a todos. Evandro, existe algum efeito platô no mundo dos concursos? Se sim, como sair dele? Tá, me define o efeito platô. Efeito platô, pelo menos no esporte, é quando o cara não consegue mais evoluir. Ah, cara, o que acontece? Olha só, quando você está estudando, é um negócio mais emocional, né? O quinto eixo é o que faz a gente fazer sucesso, Renato. Que é o coeficiente emocional, tá? Existe o coeficiente de inteligência e o coeficiente emocional. O coeficiente de inteligência, a gente tem limites, né? O meu, você já fez teste de QI? Não. O meu é super normal, meu teste de QI. Onde faz esse teste de QI? Cara, você tem que achar uma boa psicóloga, um bom psiquiatra, onde tenha testes patenteados de QI para você entender os movimentos do QI. De como funciona. O meu é normal, 102, 103, o meu QI. Minha filha também. O que é um QI alto? Cara, um QI alto, o Einstein tinha 160. Eita, asqueira. É, qualquer coisa acima de 130, 135, você vai ter problemas, né? A gente surgiu, aí eu vou falar do efeito platô, aguenta aí. O meu filho começou a ter, a gente começou a ter uns problemas com o Dan. Por exemplo, o Dan, ele entra para jogar, né? A gente dá horário, mas ele zera um game de, você, uma criança normal, com 10 anos levaria, sei lá, 30 horas, o Dan zera em 10 horas o jogo, né? O Dan terço. É, o garoto é foda. Só que ele, ele na escola não vai bem em humanas, mas tudo que é exatas, ele é bom. Aí eu falei, cara, a gente está com algum problema. E ele é muito fora da realidade, ele é muito da gente, mas ele não é muito de interagir. Mas um menino super inteligente, o pedaço. Ah, vamos fazer, a Tati ficou em cima, foi no psicopedagogo e fez um teste QI. Aí, cara, eu tomei um baita susto, né, cara? Quando eu vi, porque eu conheço o problema que é. E o QI dele deu 146. Aí, é, aí a psicóloga pediu escola especial para ele e tal. A gente está fazendo todo o conjunto da ópera ali. Como é que ele pode ser um puta de um sucesso com esse QI ou pode dar merda, né? Porque o garoto fica, o mundo está rodando a uma velocidade de 10 quilômetros e ele está acelerado a 30 quilômetros. Então, a gente vai ter que controlar, a gente identificou isso muito cedo. O que acontece? Tudo é o que está aqui dentro. O coeficiente emocional é o que ele é muito novinho, então eu vou ter que trabalhar isso. Mas quando ele fica mais velho, vai ficar mais fácil, porque eu vou explicar para ele como é que funciona. E tudo é QI. O QI interfere muito na sua vida se você não souber controlar. Isso é o QI. Só que, tendo o QI super alto igual dele, ou normal igual o meu, vai fazer sucesso do mesmo jeito, se souber controlar. Mas isso é só 20%. 80% de todo sucesso do mundo, e não sou eu que estou falando, você pode pegar aí Jim Collins, que escreveu Good to Great, né? Que é empresas feitas para crescer, e Great by Choice, e tantos outros caras que trabalham sobre isso. Você vai ver que o que faz o sucesso no mundo é o coeficiente emocional, é como você lida com as suas emoções, né? Por exemplo, como a gente lida com hater na internet? Eu já tenho um tempo que eu aprendi que o cara escreve, mas a internet, o mundo sempre teve idiotas. Mas agora a internet deu voz aos idiotas, então o cara é um fake, vai lá e ele está afim de falar merda, ele fala merda. E aquilo pode te afetar ou não. Eu vou lá, bloqueio, excluo, e vou para frente. Dois. É. Faça igual. Eu não ligo, tá? Eu e a Tati, a gente se diverte. Às vezes a gente quer dar uma lição ao mundo, aí a gente responde um. Mas aquilo é uma lição que a gente está querendo dar. Mas no geral eu bloqueio e acabou. E aí, quando você tem esse coeficiente emocional desse jeito, trabalhado, você vai com a maturidade, você vence em tudo. O problema do cara que estuda para concurso é que esse efeito platô bate nele quando ele está na melhor fase dele. No início, Renato, quando você começa a estudar, porra, é o maior barato, que é tudo novo. Depois de um tempo o cara fala, puta que pariu, cara, sabe? Aí começam a vir aqueles fatores humanos, que é vitimização, que é terceirização da culpa. Perda da autoconfiança. Perda da autoconfiança. O cara se vitimiza, sabe? Pô, meu Deus, eu estou estudando há dois anos, eu não passo. Aí ele começa a botar a culpa no senhor, na mulher, no tio, no papagaio, no cachorro. E o concurso é fake, de que é comprado. Não, esse aí é para quem não entende. O cara que está estudando mesmo, ele chega numa fase que ele se acha... Ele fala, cara, o concurso não é para mim. Porque eu estou estudando, 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 não passo. Mas na verdade é uma curva de pareto, pô. Ele está estudando, estudando, melhorando, melhorando, melhorando. Então, a cada reprovação dele é uma experiência a mais para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo. O cara que tem um efeito platô no concurso é ele que criou dentro da cabeça dele. O cara começa a pegar problemas externos. Ah, a mulher está brigando. Ah, falta de dinheiro. Ele começa a criar esse episódio ali. Aí sim ele entra numa vibe que ele estaciona e se bobear, ele para e não volta mais. Mas quando o cara tem um coeficiente emocional bom, o que quase ninguém tem, Renato? 95% da população não tem um coeficiente emocional bom. Tipo, o cara chega e fala, não, cara, o concurso público é assim. Meu pai sempre dizia, né? Pô, é sério que eles estão te dando o edital? É só você ler isso aí e você vai ganhar o que eu nunca ganhei na minha vida? Isso é concurso público? Meu pai tinha a quarta série. E meu pai falava, ah, esse troço é fraude. Eu falei, não, pai, isso é verdade. É impossível você ler o que está aí e ganhar o que eu nunca ganhei na vida. Então, o cara começa a se autoflagelar. Não existe ninguém burro, não existe ninguém incapaz, não existe ninguém que não pode. Então, o efeito platô está dentro da cabeça do cara. Cara, o que eu já vi, tanto no universo do concurso, tipo, o cara é sem terra, passou no concurso. O cara era garçom, passou no concurso. E as pessoas têm mania de reclamar. Ó, eu estava com um aluno, Rafael. Ele era garçom, cara, na Itália. Mas, cara, ele na verdade não era garçom, ele limpava chão na Itália. Na Europa, na Inglaterra, sei lá. Acho que é Inglaterra. Estou falando errado. Estou confundindo os personagens. E ele foi fazer um podcast comigo. E, porra, ele é policial rodoviário federal, empresário, ele é dono de superação e ele é vereador de Ubiratá. Três coisas. Puta merda. E ele lavava chão na Europa. E ele chegou no podcast e começou a reclamar. A gente foi assim, a gente tem um podcast interno lá nosso, dentro do concurso e tal. E aí eu apresento os caras que te passaram. E ele falou assim, Pô, cara, mas a minha vida na Europa foi uma merda. Eu fiquei sete anos na Europa, eu perdi tudo, não ganhei nada. Ele só estava reclamando a Europa. Eu parei, né, cara? Eu tenho esses estalos, sabe? Eu falei, caralho, meu vô, fudeu com esse filho da puta que eu amo. Aí eu falei, a Europa não te deu nada? Ele nada, só me deu dor e tal. Eu falei, então, beleza, para só um minutinho. Chamei a menina da mesa, a Isa, que fala inglês fluente. Botei ela lá e falei, agora vocês vão tocar o podcast em inglês. Manda bala, Isa. Pô, mulher que fala inglês fluente. Arranha no francês. Aí eles começaram a conversar em inglês e deixei uns dez minutos lá. Ninguém entendeu o porra nenhuma na internet. Depois parei e virei para ele e falei, é, né? A internet não te deu, a Europa não te deu nada. Cara, você fala o inglês melhor do que... Eu nem vou chegar a falar, porque eu não moro fora. Então o ser humano, o que ele faz? Ele tem mania de somatizar tudo e botar a culpa nos outros. Botar a culpa ou interna, o vitimismo dele, ou a culpa nos outros. E nunca colocar o bom coeficiente emocional e chegar lá. Então o efeito platô está dentro da cabeça. Acho que você deve ter isso com o atleta. O atleta chega, desanima, chega antes do campeonato e começa, caralho, tá ruim, meu shape não vai, não vai evoluir. Quanto mais nós conversamos, mais eu percebo a conectividade entre quem estuda para concurso vestibular e um atleta de fisiculturismo em estado inicial. E quando o atleta se torna profissional, para mim, é quando o cara começa a passar nos concursos. É porque ele entendeu o processo. O cara passa um processo... Na hora que ele entendeu o processo, amigão, o problema é que ele não entende o processo. Na hora que ele entende o processo, na hora que o atleta amador começa a entender o processo, ele fala, ah cara, o processo é esse aqui, não tem caminho, não tem fórmula mágica, não tem milagre, ele vira profissional, ele ganha show pro, ele vai. Ele vai. E a mesma coisa, pelo que eu venho conversando com você aqui nesse podcast incrível isso, quando o concurseiro entende o processo, ele fala, cara, não vai ter jeito, é isso aqui, putz. Olha, eu montei um time de coordenação lá, olha que barato, eu passei em 12 concursos. O japonêsinho que começou comigo, era meu aluno, é empresário hoje, é meu coordenador, o Nakano passou em 14 concursos. O Aprijo passou em 9, o Rogério passou em 6, o menino que é delegado lá passou em 7 ou 8 concursos, tudo de delegado, até delegado da Polícia Federal e tal. A equipe de coordenação junta, tem uns 8 lá, a gente passou em, sei lá, não estou de sacanagem, 70 ou 80 concursos. Somados. Somados. Só que você olha a história do cara, o cara passava 3 anos e não ia passar em nada, e depois começa a passar em tudo. É muito parecido com o que eu vejo nos atletas. Entendeu o processo, entendeu? O cara faz a primeira vez, a falha é importante. Tipo, tem muita gente que fala assim, voltando pro universo maromba, a galera fala sobre, ah cara, às vezes o cara não teve uma boa classificação no Olímpio, é uma boa classificação, eu vi os brasileiros que foram pro Olímpio, né? Dentro da minha cabeça, Renata, da minha ignorância sobre que eu estou entrando no universo agora, eu paro e penso assim, cara, são poucas as pessoas que sobem no palco do Olímpio, eu acho que já é uma puta de uma vitória estar no Olímpio. Você tá maluco. Se o cara conseguir uma segunda classificação pro outro ano, o cara disputar ali o show 3 anos consecutivos, o cara, olha o que o Eduardo Corrêa fez, cara.